Beleza, rapaziada, tudo bom? Estamos de volta para mais um vídeo. Eu e o Wilson, que vocês já conhecem, e o tema do vídeo de hoje é mais um vídeo da série Visitando os sites dos criadores comerciais devidamente legalizados e autorizados pelo Ibama. Como a informação é pública no site, então vamos ver os preços dos pássaros. Hoje é mais um vídeo e vamos ver nesse vídeo as fêmeas, que no outro vídeo foi os machos. Bom, vamos ver aqui as fêmeas dos coleirinhas. E o próximo vídeo são os galadores e depois as matrizes. Bom, vamos ver aqui as fêmeas dos coleiras. Primeiro, só quatro para não ficar muito longo o vídeo, ok? Não tem foto, tem só o nome do pai e o nome da mãe. Altíssimo do Buriti, Filó Matriz do Buriti, Altar do Buriti. É até interessante o nome. Vamos ver aqui. Fêmea, 8.800. Nascida dia 4 de 4 de 2021, beleza? Vamos ver aqui a próxima. Próxima é Confusão do Buriti, Matriz GP. Pai, Ring, JJ. E a mãe é desejada. Vamos ver o preço. O preço é 10 mil reais e nasceu dia 6 de 4 de 2021, beleza? Vamos ver aqui o próximo. Próximo é Encantada do Buriti, Matriz Reserva, GP 07, 2022. Pai, Dominante Galador e Mãe, Narcisa Matriz. Vamos ver o preço. O preço dela é 6.500 e nasceu dia 8 de 3 de 2020. Vamos ver a próxima e a última de coleira. Fibra, Fibradora, do Buriti, Matriz Reserva, GP 07, 2022. O pai é fiel galador, do Buriti, Mãe, Farofa, Matriz. Vamos consultar o preço. O preço aqui está 15 mil reais na fêmea de coleira. Nasceu dia 17 de 2 de 2016, beleza? Vamos ver agora aqui a de trinca, né? Vamos ver a de trinca, a fêmea. Só as quatro também, tá bom, pessoal? Fêmea famosa do Buriti, 103. Vamos ver o preço. Pai, Falcão Galador, Mãe, Milena, Matriz. Vamos ver o preço. O preço, 5 mil até que está um preço legal. 5 mil, 21 de 2 de 2021, ela nasceu. Vamos ver aqui. Próxima, Filhote 161. Pai, General, Mãe, Alfazema. Vamos consultar o preço. O preço, 8 mil reais e nasceu dia 20 de nove de 2022. Vamos ver a próxima. Filhota 144. Pai, Tormento. Mãe, Gaia, Matriz. Vamos ver o preço. 6 mil e 500 e nasceu dia 10 de nove de 2022. Então, tem um ano, é isso? Vai fazer um ano? Vamos ver aqui. A última, Filhota 149. Pai, Sozimo e Mãe, Zenite. Vamos ver o preço. O preço, 10 mil reais e nasceu dia 10 de nove de 2022. Bom, vamos ver agora as fêmeas de Curió. Deixa eu ver aqui. Fêmea de Curió. Só tem três? Nossa. Pra vocês verem, Curió caiu muito, né, cara? Filhote 024. Pai, Golias e Mãe, Babalu. Vamos ver o preço. 600 reais. Aí, pessoal. 600 conto. Nasceu dia 23 de nove de 2021. Vamos ver aqui a próxima. Filhota, 300. 600. Pai, Sentinela, Filho. Mãe, Realeza. Vamos ver o preço. 2 mil reais. E nasceu dia 3 de 12 de 2016. Vamos ver a última. Filhote 378. Reserva. Pai, Sentinela, Filho. E Mãe, Tulipa. Deixa eu ver aqui o preço. Preço, 2 mil reais. E nasceu dia 12 de nove de 2016. Vamos ver aqui agora os Bicudo. As fêmeas. Fêmeas só tem uma de Bicudo? Uma só. Filhote 02. Pai, João. E Mãe, Tainá Buriti. Consultar o preço. É o preço 2 mil e 500. E nasceu dia 2 do 3 de 2023. Nasceu esse ano. Então, vocês viram aí o preço das fêmeas. Próximo vídeo são dos galadores. Beleza? Forte abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.